Bem, recentemente vocês devem ter conhecido a treta do Marco dos Anjos, no caso do MC Kevin, e também da Dri Paz, que postou 841 vídeos sobre o Kevin também. E de lá pra cá, vocês devem saber bem a treta que foi. Sério, foi pra tudo que é lado. Foi o Dico fazendo vídeo sobre a Dri, foi o Dico fazendo vídeo sobre o Marco dos Anjos, foi outros youtubers tomando processo e escutando o chororô da Dri Paz. Mano, foi um negócio feio de se ver, de verdade. Só que antes, não esqueça de pegar alguma água, ou de sentar em algum lugar confortável, se acostumar com esse meu rosto feio, porque eu tô prestes a mostrar pra vocês o verdadeiro exemplo do desrespeito com todo mundo. É sério, eu não tô de brincadeira. Vai por mim e acredita em mim. Dri Paz e Marco dos Anjos não são nada perto de quem eu vou falar. Conheço agora Corujão News VR. Ô editor, manda uma edição muito foda aqui, é sério, por favor. O canal que me deixa puto da vida em existir, e eu não tô zoando. Você tá gravando? É, tô gravando. Mano, eu sei que você tá falando de um canal que, você sabe, é complicado. Como que você vai falar de um canal tão tóxico se você não vai colocar a máscara? É sério, coloca a máscara que você vai precisar. É muito feia a situação. Coloca, só coloca. Eu vou deixar aqui na cama e, por favor, pega. Tá bom, valeu, mas eu já falei, mano. Não entra quando eu estiver gravando. Mas eu tô tentando aqui pra cuidar de você, velho. Ele não fecha a porta? Sim, sim, sim. Fecha a porta aí, por favor. Tá, beleza. Deixa eu pegar essa máscara aqui, mano. Não sei botar a máscara. Ele é da Katsuki porque aqui o pai é renegado, né, velho? Só que vamos lá. Só pra contextualizar, antes que eu me esqueça, porque eu sempre me esqueço, eu recebi essa recomendação de um inscrito lá no Discord. Só que eu perdi a mensagem do Discord, mano. Sério, chegou tanta mensagem e eu não consegui ver. Mas você que me recomendou, você sabe que você me recomendou. Muito obrigado, você mora aqui no meu coração, velho. É sério, eu só não consegui te achar, velho. Não vou ficar de máscara nenhuma. O Sam legal até que foi massa, mas eu não vou ficar de máscara, não. Foda-se. Eu vou enfrentar as toxinas aí desse canal sem máscara, meu, velho. Vamos lá. Vamos ver isso aqui. Como eu disse, sejam bem-vindos ao Corujão News BR. Um canal que espalha notícias. E que no momento que eu tô fazendo esse vídeo, postou incríveis 587 vídeos. Só que, ok, o que tem de errado nisso, tio Sam? Só reparem nesse take de thumbs e títulos. Perceberam algo de estranho? Pois é, se vocês criticaram Dripais ou Marco dos Anjos, esse aqui é um incrível exemplo de alguém que consegue ser bem pior. São mais de 500 vídeos dizendo que tal famoso morreu, e na grande maioria das vezes a pessoa nem sequer realmente morreu. E que o assunto não tem nada a ver com os títulos. Ai, ai, 500 vídeos falando que... Ah, mano, 500 vídeos falando que tal pessoa morreu e ela não morreu. É literalmente uma mistura da Dri com o Marco dos Anjos. E uma única pessoa só. Onde, além de ter um título mentiroso, tem também a thumb mentirosa. E um conteúdo que não condiz com thumb e título, porque, né, na grande maioria das vezes o artista não morreu, porra. Eu vou pegar só um exemplo pra vocês entenderem, que é esse daqui. Olha esse título. Foi confirmado aos 51 anos. Ele não resistiu após a internação. E a thumb é do Geraldo Luiz, um repórter, que aparentemente, na thumb, parece que ele tá morto e que ele morreu. Sendo que ele não morreu. Puta merda, cara. Que negócio sujo, mano. Isso daqui é a podridão de um canal, saca? Se sujeitar, falar que uma pessoa morreu, sendo que ela não morreu. Imagina se fosse com a porra da mãe dele, ou com o pai, com o primo, com alguém da família dele, e se esse cara ia gostar, velho. Imagina, chat, eu posto um vídeo falando, sei lá, mano, não sei, Gularte, que é da fanbase aqui do meu canal. Gularte morreu. Aí cês clica e ele não morreu. Imagina o quão desrespeitoso ia ser, saca? E o quão desrespeitoso esse cara, ele tá sendo, mano. É um bagulho que, real, me deixa muito puto, mano. Eu fico, tipo, mano, aonde e até que ponto essa galera consegue ir por dinheiro, por views, por likes, mano? Até onde, tá ligado? É sério, a parada, ela é tão suja, tão desrespeitosa, que você vai na comunidade, tu só vê coisas do tipo, urgente, ela morreu hoje. Aí tem a foto de, por exemplo, a Ana Maria Braga. Em a thumb escrito, morreu hoje. Ana Maria Braga, comunicado, luto. Aí tem ela chorando, tem ela, mano. Por quê, velho? Por quê, mano? Porque eu fico puto é ler os comentários e não ter ninguém reclamando, tá ligado? Como se fosse normal, sendo que não é, cara. É mentira, é desrespeitoso. Cê desce mais um pouco, mano, tem... Ah, velho, é só isso, é tipo, luto. Ele morreu hoje. Ou então, luto, ela nos deixou hoje. É só isso, chat. É apenas isso. Ai, ai, puta merda, viu? Nem mesmo a mídia, que é a mídia, que é suja e tudo mais, elas têm a capacidade de fazer isso. Porque é antiético, é desrespeitoso, é uma parada totalmente... Ah, velho, eu tô puto, mano. Mas cês entenderam, mano? Se a mídia fizesse um negócio desse, com certeza ia tomar um processo, mas tão bem dado que nunca mais eles iam fazer algo tão mentiroso e escrachado igual o Corujão Newsberry tá fazendo. E eu acho que tá mais do que na hora de, sei lá, assessoria, ou familiar, ou sei lá, meter um processo, meter um strike, mano. Porque não dá, mano. Daqui a pouco não vai ter um famoso, um ator, um jornalista que vai tá vivo, porque o Corujão vai ter matado todo mundo, cara. É uma parada bizarra. Calma aí, eu sou o editor e eu queria pedir desculpas por aparecer aqui do nada, mas eu acho que é muito importante falar o tanto de visibilidade que esse cara tem. Ele desabilitou a quantidade de escritos, então a gente não pode saber quanto que é o certo. Mas se a gente entrar no Social Blade, dá pra ver que o cara tem uma média de 94 mil views por dia, mano. Eu realmente não sei se o canal dele é monetizado ou não, até porque eu entrei em vários vídeos e não achei um anúncio. Mas a questão é que mesmo se ele não ganhar dinheiro com isso, ainda assim continua sendo errado. Forjar a morte de várias pessoas com certeza não é certo e tá longe de ser, sabe? Independente se ele tem algum lucro ou não. E olha, isso acaba sendo pior ainda se o cara faz vários vídeos sobre uma pessoa que realmente veio a falecer, igual alguns youtubers por aí. Mas tá, eu já fiz a minha parte aqui, eu já falei o que eu tinha pra falar, então agora a gente pode voltar pro vídeo. E é isso. Pois é, cara. Eu fico imaginando fãs, familiares dos artistas ao ver isso. Tá ligado? Tipo, uma thumb, um título falando que tal pessoa morreu, sendo que não morreu, velho. Porra, velho. Imagina o desespero que deve bater. Pelo menos em mim, mano, eu ficaria desesperado, velho. Eu ficava... Que isso, mano? E tudo isso apenas porque a pessoa, ela quer views, quer números, quer likes, curtida e dinheiro. E aí você clica no vídeo, não tem absolutamente nada a ver com um título e a thumb. Ainda bem, porque pelo menos as pessoas não morrem. Ah, velho. Seguinte, desculpa atrapalhar, eu sei que o Sam de boa já entrou pra dar a máscara e tudo mais. Mas, Sam, por que caralho tá reclamando se você também faz clickbait? Eu não tô entendendo. Por que esse chororô todo, velho? Tu realmente quer comparar um clickbait que eu faço de boa com 500 vídeos da pessoa falando que tal pessoa morreu sem morrer, mano? Sério, com thumb fake, título fake, mano? Fala sua boca, velho. Não, mas não quero saber. Você tem que ser criticado igual, velho. É, beleza. Quer criticar? Faz a crítica. Só que eu não fiz uma porra dessa, mano. Eu não precisei falar que ninguém morreu sem morrer, mano. Então fica quieto, velho. Isso daí é muito sujo e desrespeitoso. Não vem me comparar ao mesmo nível, porque não é. Entendi. Você tem razão. Você tem razão. Não dá pra comparar, né, velho? Faz aí uns titulozinhos michurucos, umas thumbzinhas, e o cara lhe fala que tá morto, sendo que não tá morto. É isso? Pois é, velho. É exatamente isso. Ah, tá, entendi. É muito baixo, muito sujo falar que alguém morreu sem morrer, sabe? Na minha opinião, esse negócio aí é pior que lixo, cara. É muito suado, mano. É, senão assim eu não tenho muito o que reclamar. Desculpa atrapalhar o seu vídeo. Tá bom, velho. Vai lá, tá de boa. É que você sabe, né? Eu geralmente fico muito puto quando eu escuto alguma coisa. É isso. Qualquer coisa eu vou entrar aqui de novo, seu merda. Cara, cara é merda, né? Porque esse cara é bosta, mano. Enfim, cara. Eu acho que você já sabe onde eu quero chegar, o combate daqui é. Eu poderia ficar falando e falando e falando. Mas ia ser a mesma coisa que falar da Gripaz, da Marca dos Anjos e como isso daqui é zoado e desrespeitoso, sabe? Se o dono do canal, por algum acaso da vida, estivesse nesse vídeo, para, velho. Meu Deus, mano. Acho que já tá mais do que óbvio que acabou. Chega. Não é legal, tá ligado? Imagina se fosse sua mãe, seu pai, se isso daí seria legal. É um baita desrespeito e sei lá, mano. Nem a mídia, que a mídia faz uma merda dessas, sabe? E agora fica muito de vocês, se vocês concordam com isso ou não. O que vocês acham sobre isso? Porque pra mim não dá, mano. Eu acho que isso daqui sai um pouco de você ser um criador de conteúdo e fazer o que você gosta. Pra algo que passa dos limites e vira mais que um desrespeito. Vira algo que pra mim é imperdoável, é uma merda, sabe? E eu acho que é isso. Eu tô muito puto, confesso. Só que eu expus pra vocês aí um canal que realmente é uma merda. Ai, ai. Fui. Fui não, porque, né, eu sempre tenho que falar. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio San. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostado da ilustre presença dos carinhas aí, do San Puto e do San de Boas. E esse daqui vai ser um novo formato de vídeo pra gente, pro canal. Com esses personagens que a gente vai criar. Que, inclusive, a gente tem que denominar nomes. A gente precisa de nomes pra eles. Então, dê nomes aí pro San Puto e pro San Gente Boa. Me digam nomes. E é isso aí, mano. Tenho que encerrar o vídeo mais feliz, porque, na real, eu tô puto com esse cara, velho. Corujão News BR é minha pica, velho. E é isso. Valeu, falou nóis. Até a próxima. E foi. Não se esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais. Como é o caso da Twitch, do Twitter, do Instagram. E acho que falei tudo. Beijão. É nóis.